Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaís Alves. E hoje eu vou começar um videozinho, um vlogzinho, do aniversário do Lorenzo. Sim, o Lorenzo vai fazer três aninhos, mas esse é o Lorenzo, que aqui sempre tem, eu falo de dois Lorenzos. Esse é o irmãozinho do Miguel, que é meu afilhado, né? O Lorenzo é afilhado da minha filha Beatriz. E tem o Lorenzo, que vocês sempre veem que é mais pro final do ano, o aniversário dele em outubro. Então, o Lorenzo vai fazer três aninhos agora no dia 1º de fevereiro, e a festinha dele vai ser no dia 5. E o tema escolhido foi astronauta. Gente, olha que coisa mais linda, eu nunca fiz nada nesse tema, eu amo os temas que a minha comadre escolhe, sempre lindos. E hoje eu vou fazer algumas coisinhas, né? Ela encomendou alguns personalizados, tudo papelaria. E eu vou fazer também algumas coisas de papel. Vou fazer por volta aí de 20 caixinhas. Né? Porque eu não me comprometi a fazer muitas, porque eu estou estudando. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu tô fazendo um curso. Então, eu falei pra minha comadre, comadre, eu não posso fazer muitas coisas. Mas é claro que alguma caixinha, alguma coisa, eu vou fazer com certeza. Então, eu vou gravar um vlogzinho pra vocês acompanharem como que vai ser. Eu vou separar nos materiais. Já fiz a escolha do que eu quero fazer. Então, eu vou tentar fazer os testes. Então, ó, grudem aqui, fiquem ligadinhos e simbora. Vou tentar fazer um teste aqui, começar os testes pro aniversário do Lourenço. E aí, eu peguei duas bolas de isopor que eu já tinha aqui em casa. Esse é a Júlia brincando com o look. E eu vou fazer esse teste. Tô pensando em fazer uma caixinha cenário, vou ver se vai dar certo. Quero cortar ela ao meio, né? Fazer um detalhe com cola quente e pintar de cinza, né? Vou ver se vai dar certo e vou mostrando pra vocês, né? Porque na cabeça, a expectativa tá uma coisa. Vamos ver como é que vai ficar na realidade. Pintei no meio e fiz um detalhezinho. Vou pegar essa daqui, acho que tá seca. Tá vendo, ó? Com a cola quente, ó. E aí, vou deixar secar bem e vou pintar pra ver como é que vai ficar. Vou ter que dar uma improvisada aqui com a tinta. Eu achei que eu tinha uma tinta spray prata ainda, mas eu acho que ou acabou e eu deve ter ficado velha e eu joguei fora. Eu tenho essa tinta aqui PVA preta e peguei uma da Júlia, gente, tinta guache branca. Vou misturar as duas, fazer um tonzinho de cinza, ver se vai dar certo, pra poder eu pintar o isopor. Gente, ficou assim, ó. Coloquei branco, coloquei um pouquinho só do preto, né? Tá um pouco mais escuro do que tá aqui a câmera. E aí, eu vou começar a pintar. Agora, enquanto as bolinhas de isopor seca, né? As luazinhas secam, eu vou fazer as caixinhas. Peguei como molde, vou usar uma caixinha de sabonete e peguei esse papel aqui nesse tom de azul. Que... Esse aqui é o Color Plus, tá? Deixa eu ver a cor dele que tá falando. Ah, tá sem nome. O pacotinho. Geralmente vem o nomezinho, etiquetinho, eu devo ter tirado. Mas aqui é o Color Plus, eu compro o pacotinho, vem 10 unidades, tá? E aí, eu vou fazer. Dá pra... Cabe aqui, ó. Duas caixinhas em cada folha. Ainda sobram uns pedacinhos pra gente usar como rascunho depois. Então, simbora desenhar. Gente, ficou assim, ó. Tá acabando de secar. Pintei, passei duas de mão. Eu acho que tá bom. Então, tá acabando de secar essas partezinhas mais claras. Eu acho que ficou, porque, ó, a Júlia chegou perto de mim e falou, Nossa, mas fazendo uma lua? Eu falei, não. Se não precisei nem falar o que é, porque tá aparecendo. Então, vou esperar secar. Enquanto isso, eu vou desenhar as caixinhas. Falei pra vocês que ia usar a caixinha de sabonete. Mas, resolvi usar uma de perfume, porque ela é maior. Fiz o teste na caixinha de sabonete. Só coloquei em cima o que eu tava querendo, né? A bolinha. Eu achei que ia ficar muito grande a lua pra caixinha menorzinha. Eu peguei essa, ó. Gente, eu amo isso. Pegar uma caixinha aqui pro lixo. A gente reutilizar, usar como molde e fazer personalizado. Olha isso aqui. Já tá ganhando forma, né? Então, ó, fiz com esse molde aqui. Ela fica uma caixinha grandinha, ó. Bem bacana. Coloquei esse fundo aqui, ó. Esse papel é tipo um acetato prata lindo. Eu usei na festa neon da Juliana. E agora eu tô usando novamente. E, ó, coloquei aqui os pompons. E agora é só decorar. E a nossa primeira caixinha pro aniversário do Lourenço no tema astronauta tá prontinha. E eu tô como aqui, gente? Apaixonada. Olha isso aqui, minha gente. Caixinha de papel. A gente faz uma caixinha cenário linda, linda, linda. Ó, coloquei um fundo aqui de universo. A bola de isopor. Esse acetato aqui, prata. O nome do Lourenço de aplique espelhado. E olha isso aqui. Olha esse astronauta. Coisa mais fofa. Gente, eu encontrei ele no Pinterest, tá? Coloquei astronauta. Apareceram vários modelinhos, né? E aí, minha comadre gostou. Mandei pra ela. Ela gostou mais desse. E olha, que charme, gente. Fala se não tá um charme. Deixa eu mostrar essa lindeza pra vocês. Olha que coisa mais linda. Que eu tô muito apaixonada. A seguidora Giovana que fez pra mim. Mandou de presente pra eu poder imprimir. Ela sempre se disponibiliza, né? Em fazer uma arte. Quando eu tô fazendo aniversário. Aí eu falo, Thais, eu posso fazer? Eu falo, com certeza. Olha que coisa mais linda. Colocou o astronauta que a gente tá usando. O 3 do... Que a idade de colorinhos vai fazer. E eu tô muito, muito, muito apaixonada, gente. Coisa mais linda. Agora eu vou imprimir. E pra mim já ir recortando. Ai, lindo demais. Obrigada, Giovana, por todo carinho. Sempre, sempre, sempre. Obrigada mesmo. Gente, olha que coisa mais linda. Tô muito apaixonada. Eu imprimi no papel offset 180 gramas. Eu adoro esse papel. Adoro, adoro. E olha só que linda. Eu vou imprimir algumas. Depois vou recortar e já montar. E depois eu mostro pra vocês essa lindeza. Giovana mandou também esse modelinho aqui, ó. De caixa pirâmide. Ela mandou aquela caixa cubo alta, né? Com alça. E mandou essa lindeza, né? E mandou também outros. Umas tagzinhas. Um monte de coisinha fofa, gente. E assim ficaram as caixinhas que a Giovana mandou a arte pra gente de presente. Olha que coisa mais linda. Tô muito apaixonada. Eu imprimi no papel offset 180 gramas, né? E olha, a caixinha alta, a caixinha cubo alta, né? Com alça. Aí ela ficou astronauta aqui na frente. O número 3 com foguetinho nas duas laterais. E atrás, gente, ela colocou os planetas aqui, ó. Tá vendo? Que coisa mais fofa, né? Eu achei lindo. E o solzinho. E aqui ela fez esse fundinho, ó. Lindo. Aqui, ó. Obrigado pela presença. Aí eu imprimi 4 dessa. E 4 dessa daqui, que é a caixinha pirâmide, né? Então, ó. Ela tem um fundo, assim, escuro. Também fez a mesma arte, ó. Que ela colocou na outra caixinha. E aqui ela colocou, ó. Lorenzo 3 anos e o foguetinho na frente. Gente, fala se não é pra morrer de amores. Giovana, tô apaixonada. Obrigada, viu, por esse carinho. Giovana sempre manda a arte das caixinhas. E eu fico apaixonada por esse carinho lindo, lindo, lindo. Já vai rolar teste por aqui e um caixinha de remédio. Sim. Peguei esse modelinho aqui que eu quero fazer. Papel Color Plus. Vou usar essa cor aqui, ó. Pequim, tá? Esse aqui já saiu um papel que eu já tinha aqui em casa. Já tem algum tempo. Então, eu creio que esteja o valor maior. Mas, na época, eu paguei R$6,50 o pacote com 10 unidades no tamanho A4, tá? E peguei mais algumas coisinhas aqui. Simbora pra esse teste. Vamos ver como é que vai ficar. Terminei meu teste aqui e eu já tô com muito apaixonada. Eu amei, gente. Então, ó. Eu fiz uma caixinha dupla de papel. Sim. Essa primeira é essa caixinha aqui de remédio, né? Passei ela pro papel Color Plus vermelho, né? E depois eu peguei, imprimi uma caixinha cubo nesse fundo aqui de universo. Eu coloquei aqui na internet, ó. Tá vendo, ó. Fundo papel universo. Apareceu aqui, ó. Vários. Eu peguei esse aqui. E aí, eu imprimi na folha inteira. E depois, do outro lado, eu imprimi a caixa cubo, né? Montei ela, né? Deixei ela fechadinha. Aqui só vai doce aqui. Aqui ela tá fechadinha, tá? É uma forma de você fazer, se você quer economizar na guloseia. E não colocar a doce só em uma caixinha. Essa daqui é um modelinho pra ela ficar fechadinha, tá? Aí, imprimi o Astronauta. Pra ele ficar mais firme, ó. Coloquei ele no EVA com glitter. E colei aqui, ó. Com cola quente. E pra dar uma firmeza, eu coloquei os pompons, ó. O primeiro pompom tá segurando ele também. Tá colado nele. Tá vendo? E aí, coloquei alguns pompons e coloquei o número 3. E ficou assim, ó. A caixinha dupla de papel, né? Que eu fiz aqui no tema Astronauta. Mas aí você pode fazer no tema aí da sua festa. Pega uma caixinha de remédio, né? Uma caixinha de perfume, remédio, que você tiver. Se você tiver outra menorzinha que dê certo. Também pra você fazer as duas. Show de bola. Já coloca uma sobre a outra. Ver se o tamanho vai dar bacana. Coloca aqui a sua imagem. O pompom ou qualquer outra coisa. Florzinha, tal. Se for o seu tema. A idade da criança ou o nome. E já está prontinho. Uma caixinha super fofa aí pro seu aniversário. E deixa eu mostrar pra vocês a lindeza que nós recebemos, ó. Recebi uma arte de mais duas caixinhas da Tássia. Uma linda que já fez outras artes pra mim. Ela mandou a caixinha pirâmide, ó. Lorenzo com esse fundo lindo, ó. Aí tem o foguetinho e o astronauta. Provavelmente pode ser que eu troque esse astronauta. E coloque o que eu estou utilizando. Pra poder ficar tudo igualzinho, né? E ela mandou essa caixa aqui, ó. Que eu não sei o nome, gente. Eu me perco toda vez o nome dela. Mas ela é linda, ó. Aí fez essa arte toda aqui. Linda, ó. O foguete. Ó. Lindo, né? Vou imprimir no papel offset. E depois, se tiver montadinha, eu mostro pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês a lindeza aqui, né? Que eu já recortei. A caixinha pirâmide, ó. Já montei. Foi a Tássia que enviou. Olha que coisa mais linda, minha gente. Tô muito apaixonada, olha. Então, ó. Ficou assim. Lorenzo. Linda, né? E essa daqui eu tô montando, ó. Essa aqui pode usar como centro de mesa. Mas eu... Ela podia usar como centro de mesa. Só que eu imprimi ela menorzinha, ó. E vai usar como personalizado, ó. Lorenzo. Olha como ficou linda, minha gente. Olha. E aí, ainda vai vir um detalhe. Eu vou colocar algum hastezinho aqui pra ficar assim, ó. Tá vendo? E aí, ó. Na hora que você vai vincar, gente. Tem que vincar todos esses cantinhos pra poder conseguir facilitar na hora de montar. Então, eu peguei a pontinha da tesoura, ó. E vim, ó. Na mão livre mesmo. Fazendo isso. E aí, ó. Agora, eu fiz assim, ó. Pra facilitar, já meio que dei uma dobradinha neles, ó. Assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou colar. Aqui, ó. A gente começa colando por aqui. Vou ver se consigo mostrar. E aí, ó. E aí, ó. Finalizei as fofuras. Olha que fofinho, minha gente. Eu coloquei um palitinho de churrasco. Eu queria colocar esse palitinho aqui, ó. Mas ele era muito pequenininho. Não ia dar pra colocar. Não dava pra colocar aqui em cima, ó. Tá vendo? Ele ficou bem rente a caixinha. Mas olha só que charme, gente. Tô apaixonadinha. Então, fiz três desse modelinho. E três da caixinha virante. Vou começar a fazer agora outra caixinha. E vou usar como molde essa caixinha de remédio aqui. Que ela dá certinho pra colocar um Kit Kat, gente. Então, ó. Vou usar esse papel aqui. Que é o Color Plus 180 gramas. É a cor Rio de Janeiro. Eu compro lá na Infoléu, ó. Vocês sabem. Então, aquele mesmo processo. Desenhar, cortar, brincar. Igual eu ensinei vocês. E sair mais uma caixinha aí. Usando como molde caixinha de remédio. E está prontinha a caixinha, gente. Porta Kit Kat aí. Feita de papel. Olha só que lindeza. Então, usei esse molde que eu falei pra vocês. Eu tava medindo. Eu não tenho nenhum Kit Kat aqui. Mas eu vi as medidas na internet. Diz que ele é 10 por 6. A caixinha aqui, ela é 10 certinho. Se eu não me engano, ela é 7,5 quase 8. Então, dá super certo de colocar. Então, usei o papel Color Plus amarelo. Coloquei esse acetato aqui, ó. Prata. E coloquei o forrete. Olha que lindo. E passei a fita pompom. E aí, é só abrir aqui na lateral, ó. Pra colocar o seu Kit Kat. Gente, tá linda, né? Essa daqui eu vou fazer 3 unidades, né? E tô apaixonada. E aí, eu finalizo as caixinhas do Lorenzo. Com esse modelinho lindo, lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí o vlogzinho. Mostrando tudo que eu fiz. Como que foi aí os preparativos do aniversário do Lorenzo. Bem simples. E depois, eu mostro pra vocês como é que vai ficar a festinha. Tudo, tudo. Então, fiquem ligadinhos por aqui. E também lá no Instagram. Que aí, lá eu consigo colocar em tempo real tudo que tá acontecendo por aqui. Segue a gente por lá. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.